E aí, galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, mano, tô muito de boa hoje, rapaziada, porque, mano, chegou a visita aqui em casa. Temos ali um visitante ali também. E aí, Gu? E, mano, Marquette e Gu tão aqui em casa. Tô trazendo novidade, hein? E, rapaziada, mano, o Marquette, véi, tá fazendo uma coisa aqui que... Ô, Gu, tá soltando a chave do S1000 2020 na minha mão. É isso que tá acontecendo mesmo, produção? Rapaziada, a moto dele tá aqui e eu tô de cara, mano, porque que moto louca, tá ligado? Essa é o S1000 2020, mano, ó, se liga. Não, pega a visão desse troço, mano. Que coisa linda, rapaziada. Que moto louca, mano, vermelhona. E esse vermelhão dá uma diferença na moto, né? Vivo, né, mano? Ficou vivo, né? Caramba, lá, ó. Mesmo vermelho do Corvette, mano? Mesmo vermelho do Corvette. E detalhe, né, mano, primeiro S1000 na vida que eu mandei foi a tua, lembra? Foi. Aquela azul. Ah, tricolorzinha lá. Mano, eu acho que é igual até que eu comprei depois, não foi? Foi, foi a mesma coisa. E, mano, foi a primeira, velho, foi a primeira. Dessa vez, rapaziada, ele vai deixar eu andar, só que essa daqui, mano, é a nova, tá ligado? Ele acabou de comprar, a moto ainda não andou nem em 2000 km? Não, tá 700 km. 700 km, mano. Tipo assim, a moto tá bloqueada. A moto não tá pegando mais de 200, porque tá bloqueada. Pelo menos risco de morrer aqui e se matar, não tem, né, mano? Ah, 200 km por hora até tem, né? Mas, é. Mano, vamos dar uma olhadinha aqui. Marquette, você apresenta ou apresenta? Não, isso aqui é um S1000 2020, né? É... Motor de helicóptero. Da anterior pra essa, não tem nada, igual assim, tirando a chave, né? A única coisa que é igual é a chave. A chave, né? É. A chave, a chave pode ser até igual, mas o painel, mano, que que é aquilo ali, velho? Parece um iPad, mano. Vamos ver. Olha lá, rapaziada. Ai, que louco, mano. Nossa senhora, fião. Nossa. Tem farol em LED. A frente dela, hein? Que frente é essa, Jesusinho? Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui, mano. E rapaziada, a gente tá saindo aqui agora, a gente vai lá na Rua do Grau, porque eu vou testar a Today, tá ligado? E, mano, eu vou com a moto no Marquette até lá. O Marquette, igual até esse mil, né? Não tem segredo. Aí, esse carro, e a brincadeira sai caro. Fala aí, Hugo. Saiu um brinquedinho mais caro, viu, mano? Misericórdia, velho. Olha o farolzinho dela, mano. Nossa senhora, velho. Olha isso, mano. Olha o banco aqui. Você é louco, fi. E eu vi que você quer tirar essa rabita, né? Já, né? Aí, tá vendo aqui a lanterna que é agora. É aqui. Aqui é a lanterna meia-luz e o freio. Ai, que brisa. É a moto de rico, gente. Aí, eu fiz uma moto de rico, você sabe? A moto de rico e gif. Eu não gostei disso aqui, né? Tem gente que gostou, mas eu não gostei. Então, eu vou de colocar aqui dentro. Eu acho que a luz de freio aqui, porque é mais legal mesmo, né? Mas os caras que é dono da BM, né? Tiveria ter feito, mas não fez. Né, mano. A gente melhora. É, vai fazendo aqui. O que que dá pra fazer? Que ficou legal, né? Esse detalhezinho bem diferente. Não tinha, né? Na outra, né? Não tinha. Não tinha. Que doideira, velho. Ela ficou mais leve, mais forte. Mais forte? Tá com quantos cavalos aqui agora? Essa menina tá com 201 no motor. 201? É, com 184 em roda. Então, ela tá com 2 cavalos a mais no fábrica. Porque a outra era 199. 199, é. Não, essa aqui tá com 210 no motor. 210? É. Caramba, vamos dar ligadinha. 14 quilos mais leve, então, é mais cavalos por... Os aquecedor de manopla, os negócios, tudo igual. Tudo igual. Aí aqui, mano, bem diferente da outra, tipo, é preto, né? Os botões, a outra era tudo cinza, né? Manete é preto, mesa é preto. Vamos dar ligadinha? Aí, aí, aí. E aí, neguei? Rapaz, é isso, velho. Boa. Caramba, o giro dela sobe com forzinha. Sobe rápido. Mano. O mando dela tá bem melhor agora. Pode pilotar na rua. Nossa senhora, ó. Vamos fazer o seguinte, então, rapaziada. Vamos sair daqui. Vamos lá na rua do Grau, mano. E eu vou testar a S1000 2020 agora. Em seguida, esses caras que vão testar a Tuday, mano. O cara trouxe a Tudayzeira aqui. Vai dar uma cerada com a Tuday. Ela tá do jeito. E eu ainda não andei. Vocês já andou. Eu não andei na Tuday ainda. Vou andar a primeira vez, mano. Bom, vamos lá. Partiu, moleque. Tô ansioso pra acelerar essa nave aqui. Você fica aí, cachorro. Aqui não dá pra sair, não, fio. Aí, esse aqui, mano. Você é louco, fio. Nossa senhora. Vamos sair aqui. Olha isso, mano. Detalhe, mano. Ele não falou pra mim, mas o câmbio é invertido. Só a primeira pra cima. Daí a de baixo é neutra. E depois já é segunda, terceira, tá ligado? É só bater pra baixo, moleque. Mano. Caramba, velho. Mano, eu tô aqui pra baixo do Kik, velho. Rapaziada, tudo aqui. Tudayzinho ali, ó. Olha a braba ali, ó. Cê é louco. Tudayzeira, moleque. Tudayzeira. Tudayzeira é a mais braba do bonde, né? E, mano. Tá de escapão original aqui. A moto dele tá com 700km, mano. Tá bem novinha ainda, rapaziada. Então, vamos na mãe aqui com ela aqui, né? Porque ela ainda tá conhecendo a moto. Apesar que eu já tive um S1000, só que cês viram ele falando. Que como essa aqui é 2020, ela tá até mais forte, tá ligado? Então... Olha lá, já tem terceira, mano. Eu bati de abaixo pra baixo. Não caiu na terceira, tava em segunda. A primeira, é a primeira mesmo, tá ligado? Depois, daqui pra baixo, já entra na neutra e segunda, moleque. Olha lá, caiu neutra. Hã? É invertido. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, Tuday vindo junto, rapaz? O quê? Ah! Tudayzeira. Olha, Tuday, rapaziada? Mano. Ué! Tuday tá vindo junto? Tuday tá vindo junto no rolê? Olha isso, irmão. Jesus, amado. Mas, gente do céu. Olha, moleque. Nossa senhora. O GOODS X10 também. Rapaziada, o rolê tá massa, hein, mano? O rolê tá da hora. Eduardo de Rorneteira. Aí, Eduardo. Olha isso, tio. Ô, louco, mano. Cê tá maluco. Aqui é nave, hein, pai? Cê tá doido, tiozão. Isso aqui é nave, hein, moleque? Mano. Aí sim, mano. Esse mil, rapaziada. É que representa, hein? Aqui representa. Cê tá louco, moleque. Olha esse painel, rapaziada. E detalhe, sabe que esse painel dá pra mexer, mãe? Talvez dê, né? Ó, se eu pegar e mandar pra marcha pra cima, é segunda. Pra baixo. Today vindo junto com esse mil. Ah, sai fora. Eu andei na moto ainda, mano. Eu fui acelerado lá da Today. A Today tava indo na frente. Eu falei, pera, deixa eu acelerar mais forte. O que é que aconteceu com a Today, rapaziada? O que é que aconteceu com a Today, mano? A Today virou um monstro. A Today virou um monstro. Oi. Tá louco, filhão? É. Ok, vamos, mano. E esse câmbio aqui tá, tipo assim, tá me confundindo, velho. Tá me confundindo. Mas isso aqui é questão de tempo. Já se acostuma, tá ligado? Se acostuma aqui com esse câmbio. O negócio fica diferente. Olha lá, olha o gif. Ó. Olha isso. Nossa. E você bate pra baixo, ela vai indo, ó. Ó, vamos reduzir pra cima. Kick shifter. Não precisa nem de embreagem, tá ligado? Mano. Que moto zica, rapaziada. Que moto zica, mano. Que moto zica. Cê tá doido. Ai, cê é louco. Nossa senhora, moleque. Cê tá doido, ó. Engatei quarto, tio. Toda hora eu erra marcha. Ó. Ai, ai, ai. Ah, Bruno, esse BMW não aguenta, não. Mano, quase que eu engatei uma segunda aqui na hora que eu acelerei. Esse negócio de câmbio invertido é diferente, hein, rapaziada. É diferente, mano. Causa, tipo, uma confusãozinha aí, tá ligado? É diferente o negócio, hein. Rapaziada. E a todayzona vindo junto. Já foi o tempo. Ô, louco. O que você falou lá atrás? Hã? O que você falou lá atrás? Não entendi. O que você falou lá atrás? Que a today tava andando junto. O que você falou lá atrás? A today acompanha na S1000, mano. Eu não tô entendendo, tá ligado? Eu não tô entendendo. Mandar a esticadinha? Aí, esticadinha, né? Nossa senhora! Que moto zinca, irmão! Nossa senhora, velho! Marquete do céu, você acertou muito, mano. Marquete acertou demais, rapaziada. Sério, mano. Você tá doido, mano. Que moto doida, moleque. Que moto dos sonhos, rapaziada. S1000, mano, é a moto dos meus sonhos. Vocês sabem que eu sou apaixonado por S1000, tá ligado? Aí eu pego uma dessa aqui, moleque. Dá vontade de comprar outra. Tá ligado? Dá vontade de comprar outra. Uma ZXR zona aqui. Que nós também já vimos na loja. Louca também, hein? E, bom. Vamos seguindo aqui, mano. Vamos dando mais um rolê com ela. Vamos conhecer a moto. Ela tá em quinta já, mano. Porque eu mandei baixo pra baixo, ó. Aí bate pra cima, ela cai. Esse negócio do câmbio invertido confunde a cabeça, rapaziada. Confunde, mano. Depois que você acostumar com a moto, de boa. Mas antes, mano. Antes, confunde, hein? Tô de cara que é a Tudê, rapaziada. Tudê que tá bruxa demais, velho. Onde aí tá muito bruxo. Nossa, esse cadinho aqui, ó. Tá maluco. Não é isso? Nossa Senhora. Vamos lá. Reduzida. Não, acertei a reduzida. Acertei a reduzida da primeira. De tão miligraus, mano, ali de grau. Ai. Tão de moto. Rapaz, né? Vem pesado, hein, rapaziada. Vem pesado, hein? Hã? Tão pesado, hein? Chegamos pesado aqui no Valeu, hein? Você é louco. Já chegamos pesado aqui, né? Chegamos pesado aqui. Vamos lá no final, mano. Achei top isso aqui. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo, rapaziada. Sua cara olhando com sua moto é melhor, velho. Dá pra ver que você tá com um aperto no coração, velho. Ô, Marquette, que moto louca, hein, mano? Moto ficou top, né, velho? Ficou muito louca, velho. Tipo assim, ela tá muito mais gostosa que a outra pra andar. Tipo assim, sabe o que eu percebi? Não tá doendo meus braços, mano. Ela tá mais curtinha agora. Tá mais curtinha, tá mais confortável pra andar, mano. Sério, rapaziada, tá bem diferente, mano. E não é parou aqui, mano? Onde que virou isso aqui, fi? É isso aqui. Aí, ROND, CB1000, RR, aí a Braba aqui, aí, fi. Aqui é a Brabona, as X10, minha XJ, aqui é a Braba, hein? A barulhenta. E aqui, a mais Braba ainda, né? Isso aqui. Tava andando junto com a Mil, velho. Agradecer esse cara aqui, né, mano? Por ter deixado de dar um louco pra moto. Obrigadão mesmo. Deixa aí nos comentários, rapaziada, o que vocês acharam. O que vocês acham, mano? Quem sabe a gente não consabe esse canal. Você sabe, né, moleque? E o grau comendo som tá aqui atrás, aí sim. E, bom, cura já é só. Mas amanhã eu tô de volta, meio dia, seis horas da tarde. Tem vídeo novo aqui, então fica ligado. E hoje ainda eu vou testar a Today, moleque. Então acompanha aí o próximo vídeo do canal. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Valeu, fui. Tchau, tchau.